Você cantava na época, só cantava ou tocava alguma coisa? À revés, você tocava no Pandeirinho também, entendeu? Só que ele trabalhava, cara, ele trabalhava numa loja que ele ficava em pé, tomando conta da loja. Isso eu tenho que contar. O Sander cantava, só que ele esquecia a letra. Esquecia a letra. Eu gravava. Eu gravava. Mano, Tropical FM tocando. Tropical FM, na época, era a rádio da época, né? Aqui, pô, Tropical tocando, né? Meu olhar ao cruzar com o céu, do Reinaldo. Falei assim, André, o Reinaldo lançou uma aí que é fera. Eu já gravava lá, pegava o gravadorzinho e ele aprendia a música. Aí depois chegou um tempo e ele, cara, eu não tô tendo tempo pra decorar nada. Vai cantar você. Assume lá, sai com a pochete. Eu já tava tocando cavaco também, já tinha aprendido a tocar cavaco. Tive que aprender, né? Por quê? Por quê? A galera era meio doida, cara. O cara só tocava as músicas, um tom, um doido. É, só maior. Teve uma época que era assim, pô. Tudo, né? O tom do cara também, né? Mano, meu irmão, cara, meu irmão, cara. Luciano, canta, cara. Canta. Falei, pô, então tá, beleza. Vou começar a aprender aqui. Aí comecei a dividir lá com o Paulinho se batia. O Paulinho me ajudava pra caramba, na época. Mas, tá aí, era pedreira. É, porque eram muitos sets que a gente tocava e todas as, assim, as apresentações não era uma única apresentação. Sempre era dois sets. Uma parte, assim, muito longa, entendeu? E eu pedi o Paulinho, eu falei, pô, me ajuda, cara. Me ajuda aí, porque... Não tinha o pagodeiro nessa época ainda pra te rebentar, né? Já fechou? Não, naquela época que a gente tava ferrado. Tava ferrado. Não, e sem contar que não tinha fone, não tinha nada disso, irmão. Mas bom que dá valor, né? Porque quem não passa por isso, quando pega um som bom, tá nem aí. Quem passou por isso aí, velho. Falou tudo. Quando tinha uma caixa de retorno, mano, a gente... Agradecia. Agradecia. Agradecia, porque muitas das vezes, muitas das vezes nos lugares que a gente se apresentava, não tinha nem... Tipo assim, era só o peado, as caixas pequenas e vamos embora, irmão. Era mais ou menos nessa vibe aí. Difícil pra caramba.